Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então, roda a vinheta aí! Bom, gente, hoje eu vim aqui na Flávia, né, da recomendação da Ana, né, fazer uma transformação nesse cabelo, que até porque, gente, eu tô sempre comentando aqui com vocês que eu não gosto do jeito do meu cabelo. E hoje, novamente, vou mudar ele, né, da última vez eu fiz aquela loucura de querer meu cabelo todo loiro, mas não deu certo, mas dessa vez eu vou alisar meu cabelo, gente, e vai ser a progressiva orgânica, né, que é aquela progressiva que não vai química, mas que dá um resultado ótimo, né, e eu vou fazer com a Flávia. E vocês vão acompanhando aí, tá, gente, o passo a passo. Inclusive, né, se você quiser fazer aqui com ela também, eu vou deixar o arroba aqui passando na tela e a descrição do Instagram dela aqui na descrição, que eu sei que tem muita gente com preguiça de pesquisar o nome, né, no Instagram, então eu vou deixar aqui tudo na descrição pra vocês, tá? Vocês vão acompanhando o resultado, gente, ó, meu cabelo tá desse jeito. Ó, esse é o real motivo de eu não gostar do meu cabelo. Quando ele fica seco assim, ó, mesmo passando 2, 3 quilos de creme, ele fica com essa consistência não liso e nem cacheado, ó. Então hoje, vamos ver como é que vai ficar, né, gente? Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que estamos quase chegando aos 1 milhão e eu já tô muito ansiosa, tá? E deixar o like aqui que vai ajudar muita gente também. Então bora pro resultado, né, gente? Pro vídeo, pra falar a verdade. Bom, gente, agora eu vou lavar meu cabelo aqui. E essa água tem esfera minerais e carvão ativado, se eu não me engano, que ela falou. Que é tipo uma água mineral que tá lavando meu cabelo, ó. Aí já tô tão ansiosa pra transformação. Pela primeira vez na vida, minha mãe deixou eu fazer uma progressiva. Porque, pelo amor de Deus, minha vida toda, sempre quis, né? Mas eu nunca deixava, agora eu tô fazendo. Bom, gente, já passei a progressiva aqui, a orgânica. Ó, agora vai passar o laser aqui, que tá usando ali atrás. Nunca tinha visto isso aqui na minha vida. Mas, enfim, ó, vai passar aqui. E vamos ver o resultado, né, gente? Já tô ansiosa demais a conta. Ó. Meu cabelo ficou parecendo aquele cabelo lambido de cachorro. Que lambe e passa tudo pra trás. Então, eu tô igualzinho. Bom, gente, agora eu tô passando o laser aqui, né? Que é pra fortalecer o cabelo. E tem que usar esse óculos, senão, acho que a pessoa fica cega, não fica? Ó. Diz que é pra fortalecer o cabelo. Por causa da química também, né, gente? Nem química essa progressiva vai. Mas, quanto mais cuidado com o cabelo, é melhor. Quanto se realiza. Isso. Quanto se realiza o cabelo também. Então, tá passando aqui. Estamos aqui tirando o excesso, né, da progressiva agora. Ai, que cago gelado. Gente, já desembaraçou aqui. Agora ela vai colocar os tratamentos, né? Já passou o primeiro. Agora tá passando. Espirrou aqui, gente. Houve um impacto. Aí vocês passam o tratamento e depois vocês vêm com a prancha, ou como é que funciona? Com a prancha fria. Sem tá na tomada ou não, né? Não. Ah, tá? É na tomada. É que falou prancha fria e eu pensei, uai, gente, mas prancha não é quente? Eu vou mostrar. Ok. Ela vai mostrar pra vocês, gente, que eu acho que nem eu nunca vi isso, não. Olha, gente, como é que tá meu cabelo, do lado de lá. Ai, já tá bem mais liso aqui. Bom, gente, essa aqui é a prancha, ó. Tipo uma prancha de laser que faz que ela penetra mais o seu cabelo. Acho que foi isso que ela me explicou. É o produto. É, o produto penetra. Ah, porque o produto, ele vai e envolve. Isso, absorve mais os filhos. Agora tem que usar isso. Achei que era aquelas prancha de cama cabeça, que vive o que é maraminho. Morro de medo, gente. Bom, gente, agora estamos copando, ó. O meu cabelo já tá parecendo que vai tá com prancha de tão liso que ele tá ficando, gente. Olha isso. Olha isso, ó. Gente, olha o que sai, meu Deus, tá muito lindo. Está quase terminando o dia, gente. Olha o que sai, meu Deus. Olha o que sai, meu Deus. Você é muito difícil. Você é muito difícil. Eu acho que eu posso ir ao noite, gente. O que você põe os olhos, 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 Você é tão tão loucados. Eu acho que você põe os olhos, Eu acho que algo especial fez me pensar em você, About you, 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 you. Bom, gente, enfim Meu cabelo ficou assim O resultado, eu amei o resultado dele Hoje já é o segundo dia Que eu tô nele, depois que eu fui no salão E, gente, eu amei O resultado, tá? O trabalho dela é muito bom, pode confiar Gente, vocês viram, né? Quando meu cabelo ficou pronto, assim, quando eu saí de lá Simplesmente amei E eu recomendo muito, tá bom? Eu vou deixar o link aqui dessa janela aqui na descrição Como eu falei pra vocês Mas, enfim, gente, foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Que ajuda a gente aqui demais, demais, demais E é isso, gente, até o próximo vídeo Tchau, espero que vocês tenham gostado, tá bom?